Em Deus Salve o Rei, Otávio aparece de surpresa no Jantar do Conselho e deixa o clima tenso. E antes dos detalhes, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! A chegada do Rei de Lastrilha em Montemor para o Jantar do Conselho deixa todos os convidados surpresos. Catarina é quem fica mais apreensiva. Mas a Princesa Catarina é quem mais se sente ameaçada pela presença de Otávio, afinal de contas está sendo chantageada por ele. Será que vai rolar mais um tombo, Catarina? Até Afonso se surpreende com a presença de Otávio. Otávio é irônico ao chegar no Jantar. Boa noite, Majestades! Pelo jeito cheguei no melhor momento da noite, ele diz a todos ao pegar uma taça com bebida. Obrigada pela companhia e até a próxima!